Você gosta de forte? O toque da massagem ou o gosto de suave? Como é que você gosta mais? Ah, então tá bom. Você gosta de forte, né? É só pra mim saber. De alisar não, né? Ah, então tá ótimo. Perfeito. Com licença, a gente vai preparar aqui. Aqui tá inchado, né? Tá inchado ou é assim mesmo? Parece que tá em luxação. É, porque... Você tem... Ah, da... Você tá falando da lomba? Ah, entendi. Bem, a gente vai soltar bastante. Bem, se tiver muito ruim, tudo vai amostrar na ventosa. Isso é fato. Você sabe, né? Fica escuro. Faz tempo que você não faz? É, mas aqui parece que tá luxado. Tá luxado aqui, igualzinho da Mayara. Tá, ficou escuro a ventosa dela. Mas aí a gente vai soltar. Ela fez ventosa, né? Fez hoje de manhã. A gente vai só soltar. Vamos botar depois e vamos deixar 10 minutos. Você tem que ir mais vezes. É difícil, né? Você já conhece a ventosa. Então fica mais fácil. Agora sim. Vamos lá. Vamos aplicando, porque eu vou aplicar ela aqui. Vou deixar os 10 minutos e vou fazer a parte de baixo, tá bom? E aí vai ser vical, é a cabeça e os braços. Vamos lá. Vamos ver qual o tamanho que dá pra encaixar aqui, ó. Vamos botar as pequenas aqui. Vamos lá. Vamos marcar 10 minutos depois que tiver tudo aplicado. Vou botar em tudo. O que tiver vai mostrar. Aqui também, né? Que você falou? Sim. As duas de mãozinhas em tamanho aqui. Olha isso aqui. Vou botar em tudo. Vou botar em tudo, porque se ela tiver com tudo... Vou botar na da amostra. Ó, aquela ali. Da amostra. Hã? Da amostra. A amostra. E da amostra também. Não dá amostra? A mancha? Sim. E aqui em cima. Aqui, vou botar tudo, tá? Eu vou descer com tudo. O que tiver vai mostrar. O que não tiver vai ficar normal. Porque como já tem uma dor, não vai atrapalhar. Aqui, né? Aqui dói? Será que tem uma lesão aqui? Vamos ver. Na verdade, vai se falar. Falta a coluna. O nervo, ele faz a lesão do nervo, sabe? Hum... Ele foi liga. Entendi. Aqui, mãe, ó. Vou botar em tudo. Bem, o que tiver estagnado vai mostrar. Soltou ou não? Fica mais um. Que assim, você sabe que a ventosa, o que acontece? O que tá ruim, ela mostra. Ó, aqui já tá mostrando que tá escuro. Aqui também. Vamos botar só as viragens. E você sente dor aqui? Na lomba abaixo? Quando o músculo tá... Tá preto, hein? Tá doendo? Você sente dor muscular? Ó, tá vendo? Aqui tá escuro. Aqui tá escurecendo. Aqui ainda não sei, mas a gente vai saber. Vamos deixar. É que tá estagnado. Tem uma dor muscular, né? A gente assim pode se dizer. Aqui, ó. Posso botar as pequenininhas aqui, ó. Aqui também. E isso aqui. Uma. Duas. Depois a gente vai marcar o tempo. Hum. E aqui? Não dói? Não dói. A gente bota o resto. Ó, tá preto aqui. Hum. Vamos botar em tudo. Se não tiver, não fica. Dois. Bom que depois dá sono, né? Ela ajuda a dormir. Não sei se você consegue... Oi, aqui tá mais escuro mesmo. Então é onde você tem a lesão. Parece que é o que tá... Oi. Vamos marcar? Agora eu vou marcar o tempo, ó. 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 Vamos lá. Agora a gente vai... Bem, agora já a aventose está oposta. Gente, eu tô no atendimento aqui a domiciliar real. Ela tem uma lesão na lombar, né? E aí ela decidiu fazer a aplicação da aventose. Então nós vamos deixar aqui 10 minutos. O que tiver ruim vai mostrar o que não vai liberar. Enquanto é isso, eu vou fazer a massagem. Vou soltando a parte inferior dela aqui. Licença. 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 Enquanto a gente deixa lá. É, tá mostrando já. Tem algumas partes que já está mostrando. Vamos lá. A aventose é maravilhosa, mostra sempre tudo. Ajuda bastante a solucionar bastante dores muscular, inflamação. Então já é. É, a aventose é maravilhosa. E eu tinha a maior dúvida de fazer esse curso. Depois eu fiz e falei, ai, que maravilha. A aventose é. É, eu tinha dúvida, né? Agora eu tenho certeza que ela é perfeita. Ajuda, né? Você fez quantas vezes? Quantas aplicações? Essa é a terceira. Entendeu? Muito bom, a aventosa. Nossa, é maravilhosa. A aventosa, né? Eu saí da minha lomba. Quando eu saí de lá, eu fui fazer a próxima questão do pilates. Nossa, até na academia, eu dobrava a minha lombar assim. A minha musculatura estava toda muito solta. Ele solta, né? Sim, ele faz essa pressão. O músculo, né? Isso, isso. É, mais rápido que a massagem. Nossa. Eu consegui fazer tudo. Até para eu levantar da cama, era ruim. Eu imagino. Aí o filho levantou. Mas essa lesão que você tem, essa lesão, é de que eles muito têm? Ah, é de muito tempo sentada, trabalhando. É que você é bancária. É, né? É que você é bancária, né? É, né? Fui bancária há muitos anos. Então, com o computador, é sentada, sem andar, tem esses físicos que acabam se ficando um pouquinho sedentária, né? Sedentarista. E todo dia, naquela mesma posição, durante anos, isso vai debilitar na gente, né? Sim. E hoje a gente quer correr atrás do prejuízo, né? Sim. Até porque, quando você fica muito tempo sentada, o sangue não circula. Exatamente. Onde desenvolve alguns probleminhas, né? Eu faço tiradas duas vezes por semana, assim, maravilhoso. Faz duas vezes por semana, três, quinta. E assim, quando eu não faço, eu sinto falta, assim, começa a doer. É que o computador já acostuma, né? Exatamente. Você gosta de masoterapia? Ah, eu gosto. Nossa, eu adoro. É uma coisa maravilhosa. É como se fosse uma terapia, né? É. Nossa, o seu amor é muito bom, né? E tem gente que me conhece, imagina, gentileza. Eu sou obrigada. Nossa, eu acho que qualquer tipo de massagem que você vai fazer, a pessoa não pode... Eu fiz massagem uma vez na nossa, ela ficava assim, bem leve, parecendo que eu tinha feito Ah, alisando. Não pegava ela, não pegava no meu corpo. Não aconteceu nada. Massagem é assim. Qualquer tipo de massagem, você tem que ter a mão... É não machucar, mas a mão firme. Obrigada. Não é pesada, mas tem que ter firme no músculo, senão é machucar. Só que a massagem, ela não vai ter reação, né? No resultado. Sim, porque aí... Senão você não vai atingir a circulação do sangue. Nem vai mexer com a mobilidade. Porque o músculo, pra ele ser trocado, você tem que ter um pouco mais de firmeza. Ó, é isso mesmo. Aqui, tá aí, ó. Tá preto. Tá preto. Então, qualquer coisa que seja, interna, ela já traz. Você gosta de fazer pilates? Adoro. Ajuda bastante? Muito. O que ele faz com o pilates? Eu sempre falo sobre ele. O pilates, ele quer o corpo todo, né? Ele controla a sua respiração. Então, ele te dá força, ajuda muita força pro corpo, através do aparelho. Porque muitos exercícios você faz com o peso do seu corpo, né? Então, você aprende a ter força, a controlar a sua força, a controlar a sua respiração, a sua mente. E por mais que seja com o aparelho, você vai fazer força com ele. Não é igual um aparelho de academia, né? É como se fosse uma fisioterapia ortopédica esportiva. Entendi. Entendeu? Entendi. Mas é totalmente com o aparelho, né? Ele trabalha desde a ponta do seu pé até a sua cabeça. Tudo. Trabalha ombro, trabalha abdômen. Você tem que ter muita força. Eles se ensinam, tem muita força no abdômen. E assim, é uma hora maravilhosa que você fica lá, sabe? Vai duas vezes? Como se diz? Vou duas vezes. Pilates é vida. Ah, imagina. Tem muitos idosos lá, com interoção. Idosos. Muito. Porque assim, você vê idosos lá de 90 anos, de 92. Nossa, sério? Sério? E você alonga seu corpo. Por exemplo, se você vai fazer um alongamento, se você desceu o corpo, a mão até o chão, você começa assim mais curtinho. Quando você termina a aula, sua mão tá quase encostando no chão. Entendi. Vai pouco a pouco ganhando flexibilidade, né? Pouco a pouco. Flexibilidade. E a calma? Principalmente respiração. Ah, isso é muito importante. Eu ia te fazer essa pergunta agora. Se eles trabalham a parte da respiração, que é respirou pelo nariz e sopou o ar pela boca. Todo exercício que a professora está te alertando. Ela te ensina e tá de olho em você pra você fazer todo tipo de exercício na respiração. Onde você inspira e solta. Você já trabalha a respiração. Você inspira na força e solta, né? Então, é o importante, o mais importante do pilates é isso. Além da força, você aprender a respirar. Que é o mais importante. Aprender a respirar. Você compre o ar. Eu acho que o seu pulmão, os seus órgãos, eu não consigo adicionar. É importante. O principal do pilates é você saber o momento certo da respiração. Entendi. De livre, né? Claro, trabalho de livre também. Muito. Nossa senhora. Você sobe nas barras. Você sobe nas barras, põe o pé em cima das barras, segura a mão. E você tem que segurar com o peso do seu corpo. Entendi. No pé e na mão. Entendi. Você segura o seu corpo. Se você pega 50 quilos, você vai pegar 50 quilos. É assim. Ai, não vou conseguir. Consegue. É uma coisa é uma... Ah, sempre consegue. Ah, eu tenho medo. Eu não vou conseguir fazer isso, isso. Nossa, você supera cada vez. Eu me sofrendo. Nossa, eu não vou conseguir fazer isso. Que medo. Aí no fim você consegue. A pessoa fala, consegue. Aí você acaba finalizando a aula assim. Nossa, é muito rápido. Nossa, acabou. De hora de voltar. Eu já atendi muitos clientes e elas falam super bem. Nossa senhora. O Pilates é viva. Viva. Foi a melhor coisa. Lógico que a academia é importante. Mas o Pilates é mais importante que a academia. Você tem que se preparar no Pilates para você ir para a academia. É uma preparação para a academia. Entendi. As dores são as mesmas... Se você não sentir dor, não dá resultado muscular. Porque uma vez que você está trabalhando, você tem que sentir dor, não é? Na academia. Sim. Lá é a mesma coisa. A população faz isso. Exatamente. Lá é a mesma coisa. Se você não sentir dor muscular, é porque não está dando resultado. Então, sempre um pouquinho de dor. Lógico, não igual a primeira vez que você começa. Mas o Pilates é uma preparação para a academia. E você quis ir para o Pilates como opção de esporte? Não. Pelo menos para a dor. Porque assim... É que nem na pandemia, né? Que estava fechado. Eu senti muita dor. Muita dor. Eu tomava injeção todos os dias, né? Mas é o quê? Você é pela lombar ou então o corpo inteiro? Você tem... Eu tenho o post-it no olho direito. Ah, por isso que está escuro. Eu tenho todos aqueles L, L-C das quantas, todos aqueles códigos lá na coluna. Eu tenho tudo. Lombar, coluna cervical e dorsal. E... E não... A academia, ela ajudou. Mas o que resolveu, assim, meu problema, que amenizou muito, assim, que eu estou... Hoje eu posso falar para você que eu estou sem dor. Hoje. Faz dois anos, mais ou menos, que eu faço Pilates. Nossa, já faz bastante tempo. Então, assim, as dores... Começaram agora. Não, as dores que eu sentia antes, hoje eu não sinto mais. Eu sentia dor para levantar, eu sentia dor para andar, eu sentia dor para sentar. Era aquela dor crônica. Entendi. Sabe a dor crônica que não passa? Sim, sim. Era isso aí que eu sentia. Hoje eu posso falar para você que eu não sinto. Porque, Lógico, você não pode parar, né? É, isso aí é um exercício físico. É como exercício físico. É para sempre. Ele solta muito, ele mexe muito negro. Nossa. E, ao mesmo tempo, está te dando músculo, né? É, porque você fortalece. Fortalecendo o seu músculo. E, com o tempo, você vai dar uma crescida, né? Nossa. Mas você queria mais corpo? Ou você quer só o mesmo... Então, no Pilates, eu era mais mole no meu corpo. Já está começando... Já estou começando a sentir, entende? Até para subir. Não sei se você já viu os aparelhos do Pilates. Os aparelhos? É. Eu já vi os aparelhos. Nossa, maravilhoso. Tem a cama, tem o cavalo. Sim, na Expo Centro que eu fiz um evento. Lá na Expo Centro Transamérica. E tinha uma demonstração. Era um evento esportivo, né? Eu levei a cadeira, fui convidada para trabalhar lá. E tinha uma moça de frente para esse stand que eu estava. E ela estava fazendo a demonstração. Um corpo maravilhoso. E, pelo jeito, ela era professora. Hoje em dia, eu estava num Pilates. Lá na Oceã. E estava na aula lá, a professora lá. E chegou a dona na academia. Porque ele é uma academia também. Que tem um estúdio de Pilates. Mentira. Aí, ele chegou um fiscal lá. Do negócio do... Dos fisioterapeutas lá, né? Sim. Todas as professoras de Pilates têm que ser fisioterapeutas. Sim, por causa da... Tu mexe com o corpo, pode lesionar, né? Tem que ter o... O número lá do... Ah, o protocolo lá. O número do... Tipo... Tipo, cresce, mas é do... O registro, né? O registro lá. É igual a mousioterapia. Tem uma carteirinha também. Isso, mas tem um número lá que tem que ser reconhecido lá pelo órgão deles lá. Se você não tiver academia ou estabelecimento, ou você pode até perder o seu certificado, você tem que ter o certificado lá. O registro. Você não pode trabalhar com Pilates. Você tem que ter... Tem que ser fisioterapeuta para trabalhar com Pilates. Entendi. Tem que ter formação. Tem. Tem a parte de reabilitação. Entendi. Entendi. Achei bem legal, sabe? Porque é uma coisa séria. É uma coisa mais comprometida, né? Os profissionais, que às vezes tem profissionais que... Não... Não, né? Você sabe que tem muito... E você nem sabe quem é o cara. Não sabe quem é. E eu achei bem importante. O cara foi lá. Eu tinha a carteirinha dela lá do certificado de bioterapeuta. Mostrou. Estava tudo certo. Graças a Deus, né? Você estava lá no dia de sério. Às vezes a gente pega pessoas que não estão sérias. Não. Bem, é isso mesmo. Os pontos que ela falou era ficar mais normal. Aqui ficou escuro. Essa ventosa. E essa ventosa ficou escura. Tá? Então, existia realmente a lesão aqui bem suave. O resto não. O resto só acompanhou. O que eu vou fazer? Vou tirando aqui. Ó, não entendi. Mas está bem pouquinho. Mas o que parece que está mais mesmo... Ela está inflamada. É. Está com mais. Aqui não vai aparecer nada. Mas o que você vai ver a marca depois é o que está mais dolorido. Uhum. Você acabou de dormir? Eu sou. Então vai capotar, hein? Porque a ventosa, ela mexe um pouco com sono, né? Aqui também estava um pouquinho. Na hora que você puxou, ele ficou dolorido um pouquinho, né? Um pouquinho, normal que você mexe, né? Sim, sim. Mas agora não está. Entendi. É, o que acontece? Eu vou mexer só um pouquinho para poder espalhar e faço... Não vou fazer força onde está marcado com a ventosa porque está dolorido, entendeu? Fica dolorido, né? Porque a gente está trabalhando com pressão aqui. Sim. Ó. Esse aqui também. Ó, esse está mais. Esse é onde você tinha falado para mim. Uhum. Está bem doloridinho. A gente vai pegar agora... Esse aqui é o que está mais arrebatador. Já vou tirar esse aqui. Isso. E esse aqui é onde estava a luz. Estava super escuro. Uhum. Uhum. Olha aí. Não ficou. Olha aí a situação. Esse aqui, depois a gente vai até tirar uma foto para te mostrar. Tá. Tá? E aqui ainda dói? Não botei nada aqui. Hã? Não. Não? Não, a gente está dolorido um pouquinho, né? Olha aqui, olha aqui a luxação. É. É. Ó aqui, mas eu vou massagear. Eu vou pegar uma pequitinha dessa aqui e vou deixar mais um pouco enquanto eu estou fazendo o resto. Uhum. Aqui, ó. Está vendo? Uhum. Aqui é onde não foi colocado. Vamos ver o que acontece. Está bem. Vou pegar aqui. Aí deixa aqui. Perfeito. Isso. E agora nós vamos trabalhar aqui. Não vou fazer muita força. Pegar aqui e depois a gente volta para baixo. Está vendo? Quando não está lesionado, fica assim, ó. Fica normal. Está vendo? Normal e normal. Aí quando está com a lesão, ó. a diferença dessa aqui e essa aqui. Olha aqui, essa aqui. Essa aqui está mais preta ainda. Uhum. Sim, está preta. É. Ó aqui, ó. Aí o que acontece? Ele puxou, né? Trouxe para cima. Agora a gente vai soltar. Uhum. Fazendo a parte terapêutica. Uhum. Que é massageando. Fazendo o sangue circular. Mais. E dói aqui? Dói, né? Nossa, como eu amo isso aí. A sensação é boa. Muito boa a sensação. Aqui em cima não muito, ó. No caso normal, está vendo? Aqui está parecendo que vai ficar escuro também. Alguém já botei. Aqui. Aí eu acho que masoterapia e tudo que é para cuidar da parte da circulação, da articulação, dor muscular, minha habilitação é muito bem-vinda. Uhum. E tem gente que não acha. Acho que massagem é uma brincadeira, né? Mas é bem sério. Maravilhoso. É maravilhoso. É vida também. É vida. E melhora o seu humor, seu físico, seu cansaço, sua disposição. Tem gente que ainda fala que não gosta. Ah, não gosta de ser apertado, não. Ah, não gosta de ser tocado. Ah, então. Não existe isso. É, mas tem. Mas eu acho que esse tipo de pessoas não tem muita sensibilidade, né? É. Porque quando você tem sensibilidade, você gosta de ser tratado, né? Você gosta de ser cuidado. Você gosta de estar leve. É. Porque as costas carregam tudo, né? Exatamente. É a carga que a gente falou, né? É a carga. Onde você carrega a carga? Nas costas? Nas costas. Tudo cansaço fica nas costas. Aqui. Olha o ponto X, né? É. E aqui ficou escuro. Mas mais escuro ainda ficou lá em cima. Você acredita? Sério? É, aqui, ó. Aí ela ficou... Aqui, ó. Aqui tá mais escuro. É. Sim. Depois você vai ver. Olha só. Porque é onde tá na região da aluxação. É que tava aluxado aqui. Por isso que eu percebi que percebi que um lado era maior que o outro, entendeu? Você não percebeu que tava aluxado? Não. Não consegue sentir? Não. Ah, eu percebi tanta dor. Eu não sei. Pra mim é tudo das costas. Eu não sei. Entendi. Vou ver o que acontece com o pequititinho que eu botei mais no alto. A gente pega aqui e se solta bastante. Então, pra vocês que estão assistindo aí, que vocês estão assistindo esse vídeo, pra vocês entenderem que muita gente traz o procedimento da ventosa. A gente traz, mas quando a gente realmente consegue encontrar uma situação que tem que colocar. Porque eu não posso estar aí colocando a ventosa numa pessoa. Em outra pessoa, né? É. Pra vocês verem, só pra você entender, viu? Não tem dor aqui. Então, olha como é que tá normal. Então, aqui não tinha necessidade de colocar. Aqui, muito superficial. Aqui, a lesão. E aqui, também a lesão. É. Então, o que acontece? A ventosa é útil pra isso. Pra lesão. Não pra botar pra dizer que fiz a ventosa. Lesão. É um tratamento. É. É um tratamento. Então, é só botar e fazer. Ah, você pode até fazer uma demonstração. Mostrar assim, mas só um ar. Não duas, três, quatro. Entendeu? Porque a gente tem a quantidade de ar pra jogar. Ah, entendi. Que é a pressão. É. Quando uma pessoa... Acho que numa sessão, dependendo da situação, às vezes cura. Ajuda bastante. Libera bastante. Só que... Tem pessoas que acham que é só botar a ventosa e acabou. Não é assim. É igual a massagem. A massagem você pode fazer sem endopódica. Mas aí você vai relaxar. Com dor, você vai ser aliviado. Vai aliviar o corpo da sensação de peso, de dor, de cansaço. É. Às vezes você pega atendimento onde precisa de uma ventosa. Você vai e aplica. Mas não é só... Não é só fazer o conteúdo pra fazer o... Tem que ter uma... É, o fundamento e tem que ter uma necessidade, né? Ele tá querendo ficar escuro também. É igual a pessoa quer vender um negócio pra você e não tem necessidade, sabe? É. Chega na loja, você quer comprar um negócio, você não curtiu muito, mas a pessoa pegou o gancho que você gostou, mas tá na dúvida. Exatamente. Aí ela fala que tá lindo, maravilhoso, pra te vender. Exatamente. Aí você chega em casa e o que acontece? Péssimo. Você vai olhar. Meu Deus, por que eu fiz isso? Eu comprei uma coisa que não... Que não me caiu bem. Que foi na empolgação. Sugestão errada. Aí é a parte que a gente mais carrega as cargas, né? Ah, na escápula. Escapula e trapézio, ó. É. É, as costas, meu Deus do céu. Olha a tocada. Uma alívio tremenda. Ufa. Você dirige, né? Diga. É, então. Dirige também causa tensão. Ufa. É, causa tensão porque você precisa ter a atenção no trânsito. Então você fica naquela tensão, né? Olha pra cá, olha pra lá, olha pra cá, olha pra lá. Não tem como, né? É. Não dá pra enganar, não. Não dá pra fingir que é só dirigir. Que é uma assentada, né? É. E pessoas que dirigem a vida inteira, você acredita? Eu tô... Vive dirigindo o dia inteiro, que eu seja motorista, nossa. É. Os caras devem ter uma dor, assim. E tem pessoas assim que, às vezes, não ganham essa massagem. Você pega uma pessoa dessa e a pessoa fala, nossa, vai nas nuvens. Exatamente. Um, enfim. Ai gente, que maravilhoso A sensação é boa Agora vai ficar brutal Engraçado, você não tem nódulo Em volta da escapula Você não tem Não tem bolinha, tá vendo? Você não é tão estressada Quando eu tava trabalhando, achei ruim É? E lá no banco eles levavam massagem pra vocês? Nada Não? Não Ah, eu pensei que levasse Eu achei que levasse Eu tinha uma conhecida Totalmente, era uma bola em cima da minha escapula Era uma bola aí no ombro Sim, aqui É dura Ah, tensão As vezes eu também fico dura Mas tem a longa, né? No pilates, faz bastante alongamento No começo todo O mundo começa alongando É isso aí Muito É, porque eu falo Eu gravo bastante É, por isso que eu falo Eu falo muito de alongamento no canal Augustinamente Vocês tem o que fazer Ajuda na mobilidade Da vida O alongamento ele leva embora A tensão O estresse Te dá mais flexibilidade O corpo Ele não trava, entendeu? Te dá mais flexibilidade Tem que ficar um pouquinho. Vai dormir até melhor, né? Aham. Ah, mas depois da massagem é só um sono, né? Gente, é maravilhoso, fantástico. Você nunca tinha feito a massagem lá, gente? Tá relaxante com a aplicação da ventosa? Nunca tinha feito? Não. Só aplica a ventosa. O que custava fazer a massagem? Não custava nada. Não. Mas eu aprendi isso com o último professor que eu fiz do curso das Pedras Quentes. Ele falou e a professora da ventosa também. Sim, é uma delícia. A gente trabalha toda a lombar. E eu posso fazer todo o corpo com ela. Mas você não tem pressão alta, não, né? Ah, porque não pode. Não pode ter pressão alta. Não pode ter marcar passo. Tem vários fatores. Não pode estar lesionada. Não. Mas ela dorme igual. Você dorme. Claro. Não pode?